Jogo entre Argentina e Brasil, que ainda decide naturalmente uma vaga para a seleção argentina que está a precisar de uma vitória para praticamente garantir o passaporte para o Qatar e correndo muito bem este final de dia, este início de noite, como irão estar mais 12 pontos em jogo pode ficar até já tudo garantido sem ser preciso aguardar com demasiada ansiedade o desfecho do episódio do Super Bowl. O período momento de silêncio começa a rolar a bola em Sarjuan. Fabinho, a bola escapou, se foi ter com Rodrigo de Paul. Messi recebeu, desmarca-se Di Maria, corta de Fabinho, a bola ainda ressaltou para onde está Maulina, cruzamento para dentro da Grandiária, afasta, Eder Militão. Se for chamada a isso. Jogo ainda bem dividido, agora com a Argentina a reconquistar a bola, Messi aproxima-se da Grandiária, Fabinho com ele, Di Maria, cruzamento, arqueado direto. Já continuamos. Rodrigo de Paul perto da Grandiária, tentativa de combinação de Jovenel ao Celso. Ou para trás para Messi ou para o Doutor Martínez, não fica aí. Tanto batido, primeiro posto, bola cortada por Alexandro. Pode sair a seleção do Brasil, Virício já tentava levar a bola para diante, ficou com o ressalto. Já passou pelo segundo, aliás, Virício já pediu a bola deste lado. É para ele que vai, Virício Júnior, adiante tudo mais que o pé direito. E vai ter que deixar a bola sair pela Liga Final. É muito veloz, mas a sexta bola foi muito longa. Levou o encontrão de Kuti Romero a balançar pela Liga Final. Pronto, e já começou. E é mesmo, de Paul a bater segundo poste. Não chega a tempo. Sim, porque se ficam todos atentos ao Messi. A frente de Molina, conseguiu cortar na direção do Romero. Existe Matheus Cunha, o Paquete está bem jogado, olha Vinícius. Entrada da Grandiária, tentou o chapéu, saiu ao lado da baliza de Romero. De Romero não, de Martínez. Boa proteção a ser feita por Matheus Cunha, o que é isto? Era um golaço incrível. Mas passou por cima da baliza de Martínez. Dar o passo para a entrada da Grandiária, Messi para a esquerda, tirou contra, contra o corpo de um adversário que era o Danilo. Júnior do Vítor, setor para colocar lá a bola, atenção, Rafinha. O tiro pede desculpas, companheiros, mas... Até sexta bola da Grandiária, Lantaro Martínez está ao lado da baliza de Alisson, desviado ainda em Marquinhos. Messi, o Chelsea fica encostado à direita, Messi sabe que tem o companheiro encostado na linha, mas avança para a Grandiária, tentativa de combinação com o Lantaro Martínez, vai buscar a bola à segunda, voltou com o braço. O árbitro dá falta contra a Argentina, ou seja... É de bola de Marquinhos, vai chegar a Rafinha, passada larga com a Cunha pela frente, o domínio de bola não foi perfeito, mesmo assim, consegue uma fita no tabel ao longo da linha final, dentro da Grandiária e Rafinha. O trabalho é terminado após o corte de Otamendi. E depois fica Rafinha a queixar-se de ter sido atingido no rosto. O trigo é espetacular, ele está a sangrar da boca. Foi naquele contacto de Otamendi, este trigo é espetacular. Messi deixou a bola para Rodrigo da Polo, olha para a entrada da Grandiária, o Salvador Martínez também está a partir de Jovenel do Celso, deu para trás, Messi vai para dentro da Grandiária, corta Danilo. Três jogadores alinhados com o Fred, aproximação da Grandiária, remato para a esquerda. O seu afigura... De trás para a frente. O Messi teve algum espaço, rapidamente se acabou, mas agora encontrou Giovanni Lo Celso, e a Cunha, aproximação da Grandiária, deu para o remato, abenho para a direita, atira o Alisson, que mergulho para defender. Alexandre, que tira a bola dentro da Grandiária do Brasil. Depois faz uma simulação à frente do Lautaro Martínez. Estão bem orientados para isso. Livro batido, o Romero não chega porque é um corte importante de Militamas à fora de jogo. É ele que cruza para a Grandiária, muito chegada à baliza, Alisson largou a bola para diante, é um perigo e afasta a defesa brasileira. Muita atenção dos dois centrais do Brasil. Agora vai o Messi, já voltamos à análise da seleção argentina. Messi é conseguido passar por Fabinho, dentro da Grandiária desequilibrou-se, a bola ainda ressaltou para Rodrigo de Apolo, levantou para o Lautaro Martínez, recepção é boa, caiu na Grandiária. Nada foi ensinado, recupera Rodrigo de Apolo. Messi espera a subida de Acunha, agora já basta Acunha, corta a defesa brasileira à primeira, à segunda e à terceira também por Marquinhos. Batador Noel Molina sobre Ender Militão, livre a favorecer o Brasil, perto da banderola de canto. Vamos completar 10 minutos. Álvaro Alexandre a receber a bola, pressão a funcionar, Rodrigo de Apolo, tudo executado ao primeiro toque, corre adentro da Grandiária. A tentar um remato cruzado contra Fabinho, Messi esquina da Grandiária, ainda não encontrou o espaço, descobriu agora mais. Mas eu acho que não era mal pensado o título, se lançar o António. O António acho que entra bem neste registro, que o ritmo está muito... Agora que tenta fazer Vinícius, mas falta de Herman Pettela. Aquilo aqui promoveu bem a tabela, porque o Matheus... ...para a zona onde ia aparecer Marquinhos, recarga e Fred, para direito! Na barra da baliza de Emiliano Martínez, grande lance de perigo. General Messi, Exandro, Rodrigo de Apolo, será que vai para o remato? Entra na Grandiária, deu a bola para Marcos Acuinha, cruzamento contra Danilo. Estou bem físico, este ainda é Fred, avança Danilo, finalmente um dos atrais do Brasil, a conseguir aparecer, e o lance era bem perigoso, mas não chegou Matheus Cunha, para a emenda à boca da baliza. O que? Bola na Grandiária, Paquetá, podia ter marcado o Brasil, depois de um cabrito enorme, de Vinícius Júnior, sobre o adversário, está vingada a caneta da primeira parte. De Maria, cruzamento de Molina, dentro da Grandiária, queda do Lionel Messi, o árbitro assinala falta, desculpa, queda de Danilo, o Sosso assinala falta, do jogador argentino, porque pegou com o braço na bola, quando caiu. E ao grande amigo, a gente tem a licença de um ativo de batidas a bolestão e a aliança é selecionada na pequena área e sem quase a deixar a bala de desistir deixou passar a ver isso o júnior de simulação remate defende o martínez muito boa ocasião para o Brasil não finalizada com sucesso o antigo para cruzar de pé direito contra o Júnior Brasil veio uma recarga a aliança na garra junto ao posto esquerdo na zona de remate o António a fazer um pequenino showbote à frente de de Marcos